Depois de ser sabedor Diz-me lá embaixador Qual é o teu preferido? Nem longe daquele lado Não escolho ninguém aqui Nem um nem do outro lado Não escolho ninguém aqui Mas para um homem casado Isso é feio para ti Mas para um homem casado Isso é feio para ti Pois digo povo de fé O de pé e o sentado Pois digo povo de fé O de pé e o sentado Eu é que sou o José Que este falou há bocado Eu é que sou o José Que este falou há bocado Se quiseres um sabroso Não escolhas um da terceira Porque santa o mais gostoso É o Bruno Oliveira Porque santa o mais gostoso É o Bruno Oliveira Santa dos amigos meus Tu lhes vais compreender Santa dos amigos meus Já estás a compreender Porque este de São Mateus Já se está a oferecer Porque este de São Mateus Já se está a oferecer Fábio gosto dos versos teus Não és amigo ruim Fábio gosto dos versos teus Tu não és amigo ruim Se eu fosse de São Mateus Tu podias falar assim Se eu fosse de São Mateus Tu podias falar assim Não escolhas esse José Que está mesmo ao teu lado Não escolhas esse José Que está aí ao teu lado Porque há um José sempre em pé Esse é o José sempre deitado Porque há um José sempre em pé Esse é o José sempre deitado Embaixador não me arrasa Mas respondo a vozes Embaixador não se arrasa E eu respondo a vozes Olha leva-me para a tua casa Que é pra seres pai outra vez Leva-me para a tua casa Que é pra seres pai outra vez Que está aqui o José Que gosta de brincadeira Está aqui o José Que gosta de brincadeira Mas que nunca se punha em pé Para maricas desta maneira Mas que nunca se punha em pé Para a gente desta maneira Escuta o conselho meu Não escolhas o Oliveira Escuta o conselho meu Não escolhas o Oliveira Escuta 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 o Oliveira arranja, leva o José à maneira, se for para fazer uma canja, tem gordura quanta queira. E para fazer uma canja, tem gordura quanta queira. Se queres um homem de luxo, muito vaidoso e pesado, olha tens ali o gorducho, que está mesmo ao teu lado. A gente esteve a brincar, mas de uma formação, a gente esteve a brincar, mas de uma formação. E agora vamos libertar quem vai trabalhar amanhã. E agora vamos libertar quem vai trabalhar amanhã. A posição avançada, como eu tenho aos bocados, eu pareço uma entremeada, com gordura pelos dois lados. Eu estou gordo, podem ver, está cheio o meu alforje. Eu estou gordo, podem ver, está cheio o meu alforje, mas não é de comer, este queijo de São Jorge. Mas não é por eu comer, muito queijo de São Jorge. A hora já não engana, o que não me deixa contente, desejo uma boa semana, a quem tenho à minha frente. Desejo uma boa semana, desejo uma boa semana, desejo uma boa semana, desejo uma boa semana, a quem tenho à minha frente. Vejam gente à maneira, porque é desgarrado eu morro, vejam gente à maneira, porque é desgarrado eu morro. E ela sem brincadeira, não é grado ao nosso povo. E ela sem brincadeira, não é grado ao nosso povo. Eu acho que não fica feio, antes que o pano caia, agradecer a quem veio, à cantoria da praia. Que a graça de Deus aqui esteja, nesta cidade tão bela. Que a graça de Deus aqui esteja, nesta cidade tão bela. E que o resto da festa seja, aquilo que esperam dela. E que o resto da festa seja, o que esperam dela. E vou terminar, mas não falho, só mais uma desta vez. Vou terminar, ver se não falho, só mais uma desta vez. Uma boa semana de trabalho, daqui para todos vocês. Digo adeus Digo adeus à massa cheia, digo antes que aqui saia, digo antes que aqui saia. És mais fina do que a areia, que está beijando esta praia. Vim de uma terra piscatória, o meu lindo São Mateus. Vim de uma terra piscatória, o meu lindo São Mateus. Para dizer à praia da vitória, fiquem na graça de Deus. Para dizer à praia da vitória, que já não me sai da memória, fiquem na graça de Deus. A deus praia que caminha, numa festa de mil cores. Porque hoje és a rainha das festas destes ações. Porque hoje és a rainha das festas destes ações. Vou gravar na minha memória, para a minha vida inteira. Vou gravar na minha memória, para a minha vida inteira. Esta linda praia da vitória, e toda a ilha terceira. Obrigado. 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 Obrigado.